Sra. Presidente, nobres colegas, servidores desta Augusta Casa, para ter a presente, hoje os cumprimento na pessoa do presidente do Sindicato de Servidores, o Rolando Taqui, eu como servidor e o Reginaldo Guimarães também servidor. Nós saudamos a todos os presentes. Queria falar hoje da realização da CIPAT, que veio aí, depois de 19 anos, voltou e voltou aí com a gama de palestras. Tive a oportunidade de ir lá, de participar, de ver novamente esse debate importante para todos os servidores, inclusive com o título da semana, Orion Júnior, que foi lá, que a prevenção é o caminho. Eu acho que realmente nós estamos trabalhando, haja vista que tem aí o Sereste, haja vista que tem aí todas as frentes e ferramentas de estrutura para proporcionar ao servidor melhores condições de trabalho. Nós falamos aqui na última sessão da compra dos EPIs, falamos da mudança da frota, trazendo novos equipamentos para garantia de um bom serviço. Junto a isso, nós destacamos também que saiu hoje a notícia da parceria junto às claretianas. É muito bom isso para os servidores, sem dúvida alguma, Paulo, gente que sempre bate nisso. Servidores melhores instruídos, melhores serviços prestados. Então, parabéns à administração e, quiçá, uma gama boa de servidores, procure aí as claretianas, que é a parceraça do município, tem se mostrado isso, a parceraça da administração, na questão de nós alavancarmos cada vez mais a formação acadêmica dos servidores, a formação técnica de cada um, para que possam, cada dia a mais, levar melhores, mais e melhores serviços à população. Falar aí do meu partido, na presença hoje do nosso secretário de obras, o Rastelli, que está aqui nos prestigiando hoje. Falar, Rastelli, que o partido aí está criando o grupo de trabalho dos gestores da cultura. veio agora há pouco e é muito interessante, que é o objetivo de fomentar o debate dos gestores de políticas públicas culturais com o viés, com o objetivo de buscar a Agenda 21. Então, o partido trabalhando nesse sentido, de buscar base e trazer mais ferramentas, trazer mais serviços na área da cultura, para que possamos propor à nossa população um debate amplo, um debate mais aprofundado das políticas públicas possíveis e execuíveis ao município, haja vista que a Agenda 21 da Cultura, ela vem aí, recomenda, na verdade, o comprometimento dos atuais governos. Então, que possamos o MDB de Batatais buscar junto a esse grupo de trabalho, vamos buscar lá o Léo, vamos buscar o Baleia, buscar toda a equipe do nosso partido, chamar aí o presidente, para que possamos trazer esse grupo de debate. Nós sabemos que são para governos do MDB, e de grandes cidades do MDB, mas, quiçá, a gente pega lá um gancho e traga algum benefício para a nossa Batatais. Nesse sentido aí, eu desejo a todos uma profícua sessão e que os assuntos de hoje possamos ter a sabedoria e o discernimento de fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.